Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Gustavo, eu fiz um pouco de uma inovação que eu fiz o Geozine de forma... utilizando o PowerPoint eu fiz ele em modelo de slides, em seguida fui montando bem direitinho o slide pra falar um pouco do meu tema, como o meu tema vocês vão ver no decorrer da minha apresentação eu fiquei pra falar um pouco sobre a LGBT que como todo mundo sabe, é um grupo de movimentos que é de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais aí eu puxei, discorreu um pouco sobre o tema lá no Sumário vai conter de acordo com a minha apresentação, que vocês vão ver que eu fiquei pra utilizar um pouco sobre o que é o movimento o que significa, a história aí eu puxei o movimento do Brasil e do Cariri aí os principais objetivos que eu alcancei de acordo com a minha pesquisa o que significa a bandeira LGBT o porquê o movimento LGBT é importante e pra finalizar eu botei as referências que eu utilizei durante a minha pesquisa eu fiz uma pesquisa bastante diferente, como eu falei anteriormente eu coloquei no PowerPoint pra ficar um pouco de inovação vocês vão ver meu slide, como foi que eu fiz e aí 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 e aí